Olá, 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 muito bom dia. Pois então, minha gente, eu amo ler e meditar na palavra do Senhor, e todos os dias um pouco, e todos os dias cada vez mais, porque é ali que está o grande segredo para a nossa vida, para que tenhamos uma vida agradável, uma vida decente, uma vida digna, uma vida que nós podemos vir até a ter uma certa razão para estar nessa vida. Bom, o texto em questão é o do livro de Jonas, capítulo 2, versículo 2 a 9. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, Lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrulhos se correram sobre mim, para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida ao Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim a minha alma já desfalecia, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo tempo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, e o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. E aqui nós vimos uma oração maravilhosa, onde o Jonas, ele lembra-nos de que nós nos esquecemos sempre daquele que nos dá a misericórdia, daquele que nos atende com a misericórdia, daquele que nos atende de qualquer forma, apesar de todos os nossos erros, apesar de tudo, apesar de muitas vezes nós realmente não merecemos, mas ele nos atende com a misericórdia. E nós vamos correndo nos entregar justamente à idolatria. E muitos de nós ainda acham que poderia fazer melhor, que pode ser, nossa, mas eu ando, eu jejuo 24 horas por dia, eu dou o dízimo do cominho, eu dou o dízimo da hortelã, do coentro e etc. Eu não deixo de dar esmolas nas ruas, eu não deixo de cantar em voz alta hinos e louvores, eu não deixo de fazer orações bastante extensas e repetitivas, e falar quanto é bom o Senhor, e colocar as palavras maravilhosas maravilhosas para designar a um Deus, que muitas vezes esse Deus não está no meu coração. O meu coração está muito longe desse Deus. Eu estou vestido de terno, gravatas e outras máscaras tais, que me impedem de chegar ao meu Deus, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Israel. Não só me impedem de chegar a ele, como me impedem de clamar a ele com a sinceridade do meu coração, e de forma que ele possa, de fato, me responder no momento de maior angústia. No momento que eu realmente precisar, que eu possa gritar, clamar, e ele me responder, e do ventre do abismo, eu estando gritando, ele ouvindo a minha voz, manda que seus anjos venham e me carreguem, e me levem, e me levantem, e me restaurem, porque ele me lança no profundo, no coração dos mares, na corrente das águas, que elas me cercam, e as ondas e as vagas passam por cima de mim. Então eu disse, estou lançado de diante dos teus olhos, será que porventura algum dia que eu tornarei a ver o teu santo templo? Nesse momento me vem a razão, nesse momento eu me esqueço de quem sou eu, eu tiro todas as minhas máscaras, eu estou despido, eu estou nu, eu estou pronto para encontrar o meu Criador, porque as águas estão me cercando até a alma, o abismo me rodeando, as algas enrolaram-se na minha cabeça, eu fui até os fundamentos dos montes, eu desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim, e as portas se fecharam, e quase que eu estava entrando na sepulha. Mas tu, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus Maravilhoso, me fizeste subir da sepultura a minha vida. E quando dentro de mim tudo desfalecia, a minha alma me abandonava, eu me lembrei de ti, ó meu Deus, e subiu a minha oração até o teu santo tempo. A oração que saiu de dentro do mais íntimo do meu coração. A oração que saiu de dentro deste ser totalmente desnudo, totalmente sem máscara, totalmente pronto para encontrar-se contigo, Senhor. Aquele ser que realmente, agora, abomina a idolatria. e volta-se àquele que, de fato, é misericordioso. E aí agora eu lembro que eu tenho que te oferecer sacrifício, Senhor. Sim, eu tenho que pagar aquilo que eu voto, aquilo que eu digo que vou fazer, porque somente a ti pertence a salvação. Esta oração que eu queria deixar, para que você medite, para que você lembre quem é o Senhor, nosso Deus, o Deus de nossa salvação. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te liberte, que Deus te restaure, no nome santo de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Beijos. Bye. Fui.